Bem, o meu tema, ele repete parcialmente aquilo que a professora Viviane e o professor Roden já abordaram, que é o tema da frônesis, porém, eu pretendo explorar a relação desse tema com outro tema, que é a responsabilidade. E, coincidentemente, o professor Roden já mencionou, o do Bernstein, compreender para Gadamer é uma forma de frônesis, de que a compreensão, ela compõe em si mesmo um aspecto, uma dimensão teórica, mas também uma dimensão prática. A dimensão da interpretação e também a dimensão da aplicação. E também, como uma forma de viés comparativo, uma própria, uma epígrafe do próprio Gadamer, do seu comentário, a sua própria tradução do livro VI da Ética Nicomaqueia, onde o Gadamer se depara com uma dificuldade de tradução do próprio termo grego frônesis para a língua alemã, dizendo que frônesis significa responsabilidade, significa racionalidade, uma forma de racionalidade, no caso prática, mas, ao mesmo tempo, ela designa um modo de responsabilidade política e social. Então, com isso, eu gostaria de situar a apresentação aqui dentro de um caminho já apontado, que é o caminho de uma ética hermenêutica. Em que sentido? Existe, parece não haver dúvida, e isso a gente encontra na própria obra do Gadamer, que a tradição ética ocidental, ela exerce uma influência determinante na constituição da própria teoria hermenêutica. Como, por exemplo, a ética oriunda de Kierkegaard, a ética dialética de Platão, a própria ética de Kant, e o que nos interessa com ênfase na própria, no conceito de frônesis. Eu peço escusas, eu estou tendo problemas aqui de conexão, eu vou tentar novamente compartilhar aqui o arquivo. Então, se a ética, ela exerce uma influência importante sobre a teoria hermenêutica, eu vou seguir o caminho inverso aqui e me alinhar à exposição da professora Viviane e do professor Luiz, me situando numa hermenêutica, numa ética hermenêutica, ou ao menos uma tentativa de pensar uma ética a partir da própria hermenêutica. E aí eu tentarei fazer a partir dessa, dessa seguinte questão. me perguntando se o exercício hermenêutico da frônesis seria uma forma de responsabilidade ética, ou se nós poderíamos pensar a responsabilidade a partir desse conceito, na sua adequação no interior da hermenêutica filosófica de Gadamer. Eu quero tentar responder aqui, de uma forma positiva. extraídas desse exercício, e eu vou denominar aqui a título de introdução como a primeira forma como responsabilidade singular, a segunda, uma responsabilidade pautada na escolha, e uma terceira forma como a responsabilidade pautada pela resposta que se dá à pergunta do outro. E, academicamente falando, se constata que a ética nicomaqueia, ela possui uma influência muito importante na elaboração da hermenêutica, da mesma forma, o conceito de frônesis, isso já explicitar essa influência, de certa forma, ela já teria em si mesmo uma relevância. E explicitar a influência da frônesis sobre a ideia de responsabilidade, também me parece que teria uma certa relevância. E, também cabe lembrar que há nos escritos gadamerianos pós-verdade-método, sobretudo os escritos da década de 1970, 1980, uma presença muito constante do tema da responsabilidade. Porém, o Gadamer não escreve uma obra específica sobre isso, é um tema que aparece diluído, principalmente nos seus ensaios. E, então, não há também uma sistematização desse tema pelo próprio Gadamer. Então, isso também vejo como uma certa relevância da abordagem desta relação entre frônesis e responsabilidade ética. Eu vou adotar aqui uma metodologia que parece ser adequada aqui para esse momento. Eu vou expor de forma analógica, comparando Aristóteles e Gadamer, sobre essas três formas. Vou me referir à ética nicomaqueia, sobretudo, então, aos textos de Gadamer e Aristóteles. E vou também usar aqui de alguns comentadores e dando destaque para alguns aspectos dessas três formas de responsabilidade que serão abordadas. E também gostaria, como parte introdutória, de esclarecer aqui dois termos, que é o exercício da frônesis, que entende-se aqui como o exercício que recai sobre a ação do agente moral, que, operando um saber prático, estabelecido à base de experiências, se encontra exposto continuamente ao teste de validade por ocasião de cada intervenção das situações concretas. E por exercício hermenêutico da frônesis, aqui entende-se a atividade do intérprete, que compreende e interpreta ou desenvolve uma interpretação efetiva de algo como, por exemplo, um texto, uma obra de arte ou uma exposição de uma pessoa qualquer. Bem, na primeira forma de responsabilidade, fui buscar, então, em Aristóteles, que, na ética Nicomaqueia, explicita que a frônese diz respeito exclusivamente ao próprio indivíduo. E o Gadamer também, em alguns momentos, faz essa referência, mas eu gostaria de ressaltar que o que melhor expressou essa ideia foi um dos seus intérpretes, o professor Flickinger, que, inclusive, foi professor aqui no nosso estado, do Rio Grande do Sul. E o Flickinger diz que a responsabilidade pessoal é um tema que perpassa toda a experiência hermenêutica. E ele se refere aqui, então, à responsabilidade pessoal, da mesma forma que o próprio Aristóteles se refere ao termo frônides. Então, o Flickinger vai dizer que esta responsabilidade, se alinhando em sintonia com o próprio Gadamer, ela está vinculada à pessoa que realiza a compreensão. Além disso, esta responsabilidade, ela não é uma responsabilidade que emerge a partir do nada. Excusa novamente, que o sinal não me ajudou aqui. Esta forma de responsabilidade, ela não é construída a partir do nada. Pelo contrário, ela se edifica na unidade constitutiva entre a consciência moral e... E de março? Oi. Março? Ah, vou... Oi. Quatro minutos, eu esqueci de te avisar um minuto antes. Eu estou tendo esse problema aqui de conexão, mas vamos lá. Essa responsabilidade singular, então, no singular, ela é condicionada, por um lado, pelo meio social, e por outro, ela é intransferível. O próprio Gadamer vai dizer, em um dos textos posteriores, A Verdade Método, que se por um lado, a responsabilidade que cada um possui em seu lugar na sociedade é parte daquilo que compartilhamos e que é válido para todos, por outro lado, a responsabilidade é algo exclusivamente singular, uma vez que todos nós nos deparamos com tarefas que, certamente, jamais caberá suficientemente ao outro resolver. E ele continua dizendo, Nunca somente o outro é culpado. Não há como delegar aos outros a decisão e a escolha moral, bem como imputar a terceiros a plenitude da culpa. A segunda forma que eu gostaria de abordar rapidamente é a responsabilidade na escolha. Então, o próprio Aristóteles vai dizer que aquilo que foi previamente julgado pela deliberação é o escolhido. A escolha tem por objeto os meios. Isso também já foi mencionado aqui. E o professor Luiz mencionou há pouco, então há uma diferença aqui em relação a Gadamer. Gadamer interpreta que a frônese não se limita a identificar os meios adequados para se identificar um fim previamente determinado. Pelo contrário, é ela mesma que determina, mediante a concretude da reflexão moral, o fim mesmo em sua concretude, isto é, definindo enquanto factível. A abordagem de Gadamer é de que há uma, uma mútua implicação entre meios e fins. Eu gostaria, então, de destacar um segundo aspecto, que é o aspecto do factível, que, em sintonia com o próprio Aristóteles, Gadamer enfatiza que essa responsabilidade, ela, de fato, é oriunda daquilo que, precisamente, é realizável em uma determinada situação. E, por fim, uma terceira forma, que seria a responsabilidade na resposta, aqui, talvez eu não tenha sido muito feliz na busca em Aristóteles, mas, em todos os casos, a frônese é uma forma de saber sobre aquilo que é útil para si mesmo, o sábio é aquele que conhece o interesse e cuida dele profundamente. A minha intenção aqui era, a partir de Aristóteles, destacar o aspecto reflexivo da frônese. E o próprio Gadamer, em verdade e método, mostrará que a frônese é um saber-se, ele diz, isto é, um saber para si, filziz, vissem, mas ele dá um passo adiante em relação a Aristóteles, dizendo que, junto à frônese, há a compreensão, fez tendemis, e no sentido de sínese, que é a compreensão que me permite seguir o outro em sua ação. Embora o Aristóteles assinale para uma intersubjetividade da frônese, mas ele acaba ficando numa individualidade, e o que Gadamer parece dar um passo um pouco adiante. Então, a ideia básica aqui, eu busquei do Flickinger, que diz, bom, esse tipo de, é possível pensar a responsabilidade como uma disposição de alguém de responder a pergunta de outrem quanto aos motivos e critérios do seu agir. Com isso, eu gostaria de destacar aqui que aqui há uma exigência de autorreflexão, porém, o Flickinger já assinala que essa autorreflexão, ela, embora ela tenha por base a ideia de frônese, mas ela tende ao diálogo pelo fato de que no diálogo é o próprio confronto com a alteridade que proporcionaria ou impulsionaria, motivaria a autorreflexão do intérprete, no sentido de buscar dentro de si as razões, os motivos que o levaram a agir ou não eticamente. E, então, eu já já inserou o meu tempo, essas, um outro, essa relação com a alteridade, o próprio Gadmer trabalha em verdade e método, a partir das três modalidades de relação eu e tu, né, e destacando que a hermenêutica, ela se pautaria por a terceira relação, que é uma relação de abertura para com o outro, deixando que o outro se expresse a partir de si mesmo. E, eu inseraria dizendo que essas formas de responsabilidade, elas, eu tenho por base esse exercício hermenêutico da Frônus, me parece que entre elas não há uma contradição explícita e, sugerindo que elas se complementem e que elas auxiliam para um processo de sistematização da temática, além de estarem enraizadas em uma factualidade da própria existência humana. Isso, eu agradeço a atenção e eu peço escusas pelos ocorridos aqui na conexão. Muito bem, obrigado, Dimarco, por sugerir que a gente dê respostas e a gente vai dando andamento, porque tem gente que tem que sair antes, tem outros compromissos e aí a gente, no finalzinho, a gente consegue poupar um tempo para voltar as perguntas, o que vocês acham? Pode ser? Ok? então, Dimarco, muito obrigado, depois a gente vaza as perguntas no finalzinho, tá? Obrigado,